Tem um homem muito diferente, o nome dele é Gabriel, tô arrepiado, ele tá vestido com roupas brancas, o rosto dele é diferente, esse homem, ele tá na porta da tua casa, viu? Ele tá aí como se fosse relebi a saia, como se fosse um segurança, como se fosse um guarda-costas, esse homem que se chama Gabriel, na verdade não é um homem terreno, é um varão valoroso do céu, o anjo Gabriel, o mensageiro do céu, porque o Senhor deu uma ordem a ele, não tire o olho e os pés da frente da casa da minha filha, sabe porquê, me escuta, tô todo arrepiado, e se você sair daqui agora, seria a pior decisão sua nessa semana, antes de eu te entregar esse rolo completo, mistério muito forte do céu, coloca já o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você, vou estar clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, clica no coração para fortalecer o presentinho, uma estrelinha para me ajudar, e o nome do Senhor será glorificado, porque o anjo do Senhor tá direcionado na porta da tua casa, o anjo do Senhor tá direcionado na frente da tua residência, a proteção, a libertação, a socorro, a socorro, a socorro bem presente de Deus na hora da tua angústia, não se assuste, deixa o Senhor agir, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama, o Senhor tá mandando eu te dizer que o anjo tá aí para proteger você e a tua casa, porque o inimigo tá doido, é por isso que o adversário não consegue te derrubar, porque você tá escondida debaixo da presença do Deus vivo, e te digo mais, há uma resposta de Deus para o teu coração, há uma benção de Deus para a tua vida, se prepara que o teu final de semana, será marcado por alegria, provisão e prosperidade, e aquilo que tava gerando em você preocupação, aquilo que tava causando em você medo, o Senhor tá dizendo, profeta, diga que eu vou transformar, diga que eu vou agir, diga que eu vou operar e o meu nome será glorificado, oh glória, oh glória, digita aqui nos comentários agora, se você vai convidar o anjo do Senhor para entrar na tua casa, para o anjo do Senhor ficar contigo, porque aqueles que estão debaixo de uma promessa, o mal não derruba, o mal não vence, operando nosso Deus, ninguém impedirá, declara com fé, seja bem-vinda, anjo Gabriel, na minha casa e na minha vida.